Ô, Santiago, outra coisa que eu queria perguntar é sobre o uso campeão, o laudo do uso campeão. Como que é feito isso daí? Como que é? Tem uma questão bem burocrática aí, né? Dentro dessa questão de uso campeão, né? Isso, isso. Olha só, a maioria dos imóveis rurais, né? Como urbanos também, eles não têm a matrícula no cartório de imóveis, tá? E é a matrícula que dá aquele domínio para o imóvel rural. Então, eu posso chamar, eu sou dono daquele imóvel se eu tiver aquele imóvel registrado no cartório de registro de imóveis, tá? Então, eu só sou dono se tiver uma matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. Não é de notas, não é no tabelionato, não é em outro tipo de cartório. É no cartório de registro de imóveis. O pessoal confunde muito isso, tá? Tem que ter o carimbo lá e o número da matrícula no cartório de registro de imóveis na escritura, tá? Então, tem gente que tem a escritura e não está registrada no cartório de registro de imóveis. Não adianta, né? Você só é dono do imóvel quando tem a matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. E aí que tá? Tá, aí a gente está trabalhando aí com... Eu creio aí que, assim como os imóveis urbanos, metade aí, mais da metade dos imóveis rurais, eles não têm matrícula. Eles não têm matrícula. Muitos desconhecem isso que eu estou falando aqui, tá? Até porque muitos profissionais não sabem disso. Imaginem os próprios proprietários de imóveis rurais. Eles ficam sabendo quando vão vender a área, quando vão pegar um crédito rural, quando vão dar de espólio ali, né? E não conseguem passar para os seus herdeiros porque não têm o próprio registro da área. E acaba que eles ficam sabendo assim, nesses piores momentos, né? Quando precisa, né? Quando precisa. Por isso que a ideia do marketing aí é essa, né? Você gera informação para eles não saberem apenas quando eles precisam, né? Eles já saberem antes de que ocorra aquela situação, né? Que pode dar prejuízo para eles, né? Então, o uso capião é uma alternativa, uma alternativa sugerida pela GNSSG, ele é no combo rural, tá? Existem outras formas de regularização, como a titulação de imóveis rurais, mas como o uso capião, Lucas, ele passou a ser também extrajudicial, ou seja, direto com os cartórios de registro de imóveis, né? Então, ficou muito mais rápido. Quando a gente falava de uso capião, demorava 5, 10 anos para aquele cara obter aquele parecer do juiz, ia para a justiça e tal. Então, essa desburocratização da própria justiça, com o próprio inventário extrajudicial, diversos serviços que iam para o juiz, eles passaram a ser extrajudicial, né? Então, serviços de uso capião que não tem nenhum problema, que está tudo tranquilo, né? Que está tudo mais tranquilo, que tem aquela posse, aquela posse comprovada, que não tem problemas com os próprios confrontantes, não tem... É uma posse mansa, pacífica, não tem processo de reintegração de posse. Então, quando está bem tranquilo, o próprio cartório de registro de imóveis, ele pode julgar, né? Ele pode julgar esse processo de uso capião. Então, é uma estratégia do combo rural. E o que é que no combo rural a gente fala para você utilizar essa estratégia? Como você, do combo rural, vai se posicionar no uso capião? A gente entende que você não pode ser aquele profissional que não conhece do uso capião, não entende nem basicamente do uso capião, né? Então, primeira coisa, você está trabalhando nessa área, meu amigo, o cliente vai perguntar para você, né? Ele vai perguntar, minha área pode ser uso capida? Eu posso passar por uso capião? Ele tem alguma noção ali que alguém conta para ele, mas ele não sabe exatamente dos fatos, exatamente, tá? Então, tem que contar com nós profissionais, né? Para passar isso para ele. Então, por quê? Porque, primeiramente, ele procura o cara que vai medir a área dele, ou alguém para regularizar a área dele. Ou ele procura o advogado, que também pode fazer o combo rural, tendo parceiro, os profissionais técnicos, ou o técnico para ter parceiros, para fazer, para ter parceiros advogados para fazer o combo rural completo. E aí que entra. O que é que você, hoje, Lucas, você que não é um advogado, não é isso? Você pode fazer. Você pode construir um laudo de uso capião, né? O que é o laudo de uso capião? Nada mais é que o combo rural. Só que você não vai poder certificar o imóvel. Você vai fazer planta, memorável descritivo e ART, como eu te falei lá naquele caso. Depois que julgar procedente, vai ter uma abertura de matrícula. Aí, sim, você procede com a certificação desse imóvel, junto à UMPRA. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer todos aqueles cadastros e você vai fazer a planta, a memória, só que você vai fazer mais que isso. Você vai... O que é que o laudo de uso capião tem? O laudo de uso capião, ele tem as provas que o tabelião precisa, que o oficial precisa para ele ter tranquilidade no julgamento do próprio processo dele. Então, foi o que a gente fez. A gente entende que aquele oficial, ele precisa ter tranquilidade no julgamento daquele uso capião. Então, a gente pode fornecer, Lucas, todas as informações territoriais possíveis para aquele cara. Então, o que a gente faz? Além do CCIR, TRK, ADA, planta, memorial, o que a gente faz? A gente coloca mais peças técnicas. Relatório fotográfico, planta de localização, situação, mapas, se você tiver a possibilidade de pôr de drone. Então, todas as informações possíveis do imóvel, a gente coloca nesse laudo de uso capião. Carta de confrontante, tudo ali, para aquele cartório ter a segurança no julgamento da ação dele. Então, é isso que é o laudo de uso capião, que está dentro da estratégia do Comburau, quando se trata de áreas de posse que são possíveis de ser uso capidas. E aí, você pergunta, qual o papel do advogado em tudo isso? O papel do advogado é o quê? É enquadrar o uso capião. Então, você vai ter aquela noção, Lucas, você vai ter um módulo lá de uso capião, no próprio treinamento do Comburau, assiste. Então, você vai começar a ter aquela noção. O uso capião tem que ter no mínimo cinco anos. Olha só, eu tenho, se eu tiver cinco anos, eu tenho que ter uma área até 50 hectares. Ah, eu posso passar posse. É uma dúvida que todo mundo tem. Ah, eu comprei esse imóvel agora, eu vou ter que ficar cinco anos. Não, você comprou o cara que tem a posse de cinco anos. Então, a posse pode ser comprada também. Você pode entrar com o seu campeão. Então, se eu não tiver essas duvidazinhas, que você ali já pode tirar do seu cliente. Mas quem vai trazer ali, vai colocar, você vai entrar com esse tipo de uso capião, vai ser o uso capião extraordinário. Qual a espécie de uso capião? Vai ser o próprio advogado. Vai enquadrar, trazer as provas, né? As provas, a gente já vai conhecer grande parte delas, né? E ele vai fazer a ata notarial, né? Vai dar entrada para o uso capião. O que é que ocorre? A gente sempre tenta aqui trazer essas parcerias entre advogados e o profissional que executa o laudo de uso capião também. Porque você já pode oferecer, e muitos já fazem isso, Lucas, já oferecer a regulação completa. Olha, meu amigo, você só vai precisar assinar. A gente vai fazer a parte física do imóvel, eu já tenho esse parceiro aqui, e aí você dá o preço cheio para ele, para ele ter aquela matrícula. Logicamente, não é 100% certo, né, Lucas, que você vai conseguir positivo a ação do uso capião. Então, ele tem que ficar ciente também, que pode não dar certo, né? Pode o próprio cartório dizer que a lei não dá procedente àquela ação de uso capião. Aí você pode ir para a justiça também, tá? O próprio uso capião judicial ainda existe. E quando você não consegue na esfera extrajudicial, você pode também passar para a própria justiça. E você também pode entrar no uso capião judicial também. Uma coisa não impede a outra, e você pode fazer tudo isso. Então, a parceria com advogados são extremamente interessantes na regularização. E muitos advogados entendem toda essa demanda, e por isso que eles, muitos aqui, estão dentro da própria comunidade do Combrural, é porque eles entendem muito bem toda essa demanda que há na área da regulação fundiária rural. Não só na rural, na parte urbana também, tá? Então, toda essa estratégia vai chamar também possíveis clientes para a área urbana.